Olá, meus irmãos, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui para dar continuidade ao nosso projeto EBD em Casa, que tem como tema geral o compartilhamento na família cristã. Hoje nós temos um tema específico, que é o seguinte, o contentamento na família cristã. É isso mesmo, anota aí, o tema de hoje é o contentamento na família cristã. E nós utilizaremos como texto base 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 8. O nosso texto base é 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 8. O versículo 6 diz o seguinte, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E o versículo 8 fala o seguinte, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Vamos primeiro para o versículo 6. Com o versículo 6 e com o versículo 8, na verdade, nós chegaremos ao final com a seguinte conclusão, que a piedade com contentamento é a maior fonte de lucro para cada membro da família cristã. Só aquele membro da família cristã que possui essa piedade com contentamento está pronto para compartilhar efetivamente as riquezas celestiais que ele recebe do seu pai celestial. Vamos lá, versículo 6. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Essa expressão grande fonte de lucro, ela nos remete a uma questão financeira, monetária. Grande fonte de lucro, na verdade, é uma grande fonte de recurso. Todos nós temos as nossas fontes de recurso. Você que é empregado, o seu emprego é a sua fonte de recurso. Você que recebe uma amezada, o seu pai ou a sua mãe é a fonte de recurso. Você que não tem um emprego, talvez o Estado seja a sua fonte de recurso com seus benefícios. Você que é empresário, a sua empresa é a sua fonte de recurso. De uma forma ou de outra, todos nós temos a nossa fonte de recurso. E o texto fala de uma grande fonte de recurso, de uma grande fonte de lucro. Qual é? É a piedade com contentamento. Piedade. A piedade é um relacionamento prático, diário, vivo, daquilo que você tem aprendido lá na igreja. No domingo à noite, na IBD, quando você pega toda aquela teoria, tudo aquilo que você aprendeu a respeito da palavra de Deus e coloca em prática no seu dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que seja, você está exercendo uma vida piedosa. A piedade é o evangelho em ação. A piedade é a palavra de Deus em ação no dia a dia, na sua vida. Pessoas piedosas são pessoas que colocam em prática aquilo que elas ouvem e aprendem nas suas igrejas. É isso. Mas o texto não fala só de piedade. O texto fala de piedade com contentamento. O que é, então, contentamento? Contentamento não é simplesmente alegria, felicidade, estar contente. Isso faz parte do contentamento, mas não é exatamente o conceito de contentamento. Há uma palavra-chave para contentamento, que é autonomia. Na verdade, uma palavra melhor, independência. Você pode até guardar essas duas palavras, autonomia e independência. As duas têm relação com contentamento. Uma pessoa contentada, uma pessoa que usufrui de um contentamento, ela é uma pessoa que goza de independência e autonomia com relação às coisas que estão lá fora. A sua vida não depende do que está lá fora, mas depende só do que está dentro dela mesmo. Isso, para o cristão, é fácil de entender, porque existe algo, na verdade, alguém que habita em nós, não lá fora. Você sabe quem é? É isso mesmo. É Jesus. Jesus habita em nós. Isso quer dizer que Jesus é suficiente para as nossas vidas. Aquilo que está lá fora, fora das nossas vidas, não é essencial para a nossa vivência. Jesus é suficiente. Jesus nos basta. Com Jesus, nós não dependemos para viver do que está lá fora. A palavra contentamento é isso. Com Jesus, em nós, nós temos o suficiente para desenvolver o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Então, é isso, piedade com contentamento é a grande fonte de lucro, porque nós entendemos que Jesus é a suficiência, Jesus é o necessário para que nós possamos viver. E nós entendemos isso, e não só entendemos isso, mas colocamos em prática. Por isso, piedade. Eu entendo com a minha mente que Jesus, de fato, é a suficiência, é o essencial para a minha vida, e como eu sou uma pessoa piedosa, eu coloco isso em prática. Isso se transforma em ações. Por isso o texto fala, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque quando eu entendo que Jesus é o essencial para a minha vida, que Jesus é o pilar, é a estrutura da minha existência, e coloco isso em prática, ora, tudo aquilo que orbita em torno disso vai me trazer riquezas. Quando eu vivo dessa forma na minha casa, eu vou usufruir, eu vou tirar riquezas da minha casa em razão dessa minha atitude e em razão dessa minha prática. A minha família será uma família abençoada. A minha família será uma família bendita. Quando eu sou um cidadão que entende que Jesus é a minha suficiência e eu coloco isso em prática, as pessoas vão notar na minha vida, vão notar nas minhas ações, vão notar nas minhas ideias que existe algo diferente. E isso traz resultados para a minha vida. Eu sou considerado uma pessoa ética, eu sou considerado uma pessoa abençoadora, quem sabe um bom profissional, e isso pode trazer alguns resultados. Por isso o texto fala, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aqui nós podemos trazer o texto lá de Mateus. Você lembra lá quando Jesus fala a respeito das riquezas? Para não acumular as riquezas nessa terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem corrói, mas sim acumular riqueza no céu. Porque lá no céu o ladrão não pode roubar e a ferrugem não pode corroer as riquezas. Quando eu, de fato, experimento uma piedade com contentamento, isso gera em mim uma riqueza que ninguém pode roubar. Pode faltar o pão de cada dia, pode faltar o dinheiro no final do mês, mas essa riqueza, Jesus em mim, Jesus gerando ações práticas na minha vida, isso absolutamente ninguém pode roubar. O Satanás não pode roubar, o mundo não pode roubar, as circunstâncias não podem roubar, porque ela é por si só uma fonte incorruptível, uma fonte que não pode ser tocada por ninguém. Isso é a juntar riquezas lá nos céus. Um Jesus que habita na sua vida, e um Jesus que reflete de forma clara e evidente na sua vida, por meio das suas ações. E isso traz algumas características, alguns elementos que são bem claros, que nós podemos entender e verificar se, de fato, nós estamos vendo essas características nas nossas vidas. Por exemplo, a paz. Quem experimenta essa grande fonte de lucro, ou seja, vive essa piedade com contentamento, goza de paz, pode declarar, mesmo em uma situação complicada, mesmo em um contexto adverso, mesmo quando as coisas lá fora estão difíceis, ele pode gozar de paz. Por quê? Porque a suficiência dele não está lá fora, está nele mesmo, está no Jesus que habita nele. Então ele consegue gozar paz, ele consegue experimentar paz, independentemente das circunstâncias. É isso. E não só a paz é uma marca, uma característica de quem vive essa piedade com contentamento, mas também uma noção saudável, uma noção bíblica de relacionamento com os bens que nos são dados. Quando eu entendo que esses bens não são a fonte do meu sustento, esses bens são vistos como eles realmente precisam ser vistos, com instrumentos, ferramentas, como dádivas que Deus coloca nas nossas mãos para que nós administremos eles de uma forma adequada, de uma forma que venha abençoar não só as nossas vidas, mas abençoar outras pessoas. Esses bens, eles são administrados numa conduta, numa ação que nós chamamos de mordomia. É exatamente isso. Você que já tem a suficiência em si mesmo, Jesus já habita em você, e você já coloca isso em prática no seu dia a dia, por intermédio da sua piedade, você consegue se relacionar com esses bens e administrar bem esses bens, porque você não é servo desses bens. Eles são instrumentos, dádivas de Deus colocadas nas suas mãos. Então, paz, mordomia, são marcas de pessoas que vivem a piedade com contentamento. E uma igreja que vai viver nesses dias, nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia, ela precisa ser uma igreja que experimenta, de fato, uma piedade com contentamento. Precisamos estar prontos para entender que Jesus é a nossa suficiência, colocar isso em prática e compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos, que está lá fora, que nós recebemos de forma episódica, de forma temporária, para administrar. e administrar de forma tal que seja bênção nas nossas vidas e bênção na vida das demais pessoas. É isso aí, meus irmãos. Que a Igreja Batista do Calvário, que cada membro da família cristã sejam pessoas que, de fato, tenham a piedade com contentamento como uma grande fonte de lucro. E, de fato, consigam colher os frutos dessa piedade com contentamento. Por exemplo, a paz e um relacionamento saudável com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Deus abençoe cada um. Foi um prazer estar com vocês e estou esperando já pelo nosso retorno, ansiando para abraçar os irmãos. Quem sabe esse dia vai chegar, não sabemos como, quando mais chegaremos nesse dia. Tá bom? Deus abençoe cada um. Tchau, tchau.